A CIDADE NO BRASIL 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 Agora só temos de atirar a SPP para o monte E esperar que ela contamine toda a região de Val-Flor Desta vez a vitória é nossa E a partir de hoje, Val-Flor passará a ser Val-Lixeira Está na hora de entrarmos em ação Vamos a isso Tem mais de 5 Então, que tal está a correr a vossa recolha de pilhas? Bem, Soutor E para nós, muito bem mesmo Boa Eu estou ansiosa por saber quem é que vai ganhar o prémio Oh, Soutor, qual é o prémio? O prémio? O prémio é... é surpresa Oh Bem, eu vou tomar o meu chá Alguém viu o professor Pedro? Ah, está na normazão, Soutor Ah, obrigada Ah, o que foi? É que eu e a Rita temos de ir num sítio com a mãe Rita Claro que não, pastel, ainda não tocou Por isso mesmo Anda Que estranho o pastel É, é um bocado exquisito, ultimamente O que foi, pastel? Já sei de arranjar mais pilhas A sério? Sim Anda, vai ser a caixinha de valinha Aposto que foram procurar pilhas É, tamanhacho Notícia de última hora Todos os pilhões de val-flor desapareceram durante esta manhã O quê? Até ao momento não há mais nenhuma informação sobre este estranho roubo Entretanto nós vamos acompanhar esta notícia a par e passo Estranho Estranho Bem, mas por falar em pilhões Palastra, só uma ou duas Ou três? Nem uma, nem duas, nem três Eu já vos disse que não tenho pilhas usadas aqui Certeza Certeza absoluta Olhem que as pilhas usadas que eu tinha Eu pus no pilhão E agora vocês vão se pôr a andar daqui para fora Porque eu tenho coisas para fazer Boa? Ok, senhor Ok, vamos embora Estude, mas é Pilhas usadas agora Por aqui Aposto que ando à procura de pilhas E andamos mesmo Ou será que não tem para aí umas pilhas que nos possa dar? Por acaso, não tenho, João Que lata Professor Pedro Já, vou ter Eu não tenho pilhas usadas Não tenho o quê? Professora Teresa Desculpe, é que eu pensei que fossem os alunos outra vez Eu vim lá a procurar pilhas usadas, veja lá Oi, por acaso era mesmo sobre isso que eu lhe vim a falar Eu não percebeu Eu não tenho pilhas usadas Não, não é isso É que eu hoje vou levar um pilhão para a minha aula E eu pensei que Se o professor na sua aula Poderia fazer uma experiência relacionada sobre o assunto Acha que é possível? Claro que é possível Não tem problema nenhum A sério? Claro que sim Não há problema? Não há problema Obrigado De nada Ah, é verdade Já ouviu as notícias? Não Imagino Alguém roubou todos os pilhões de val-flor Ai, imagino Alguém roubou a minha pasta Minha pasta preta? Sim, andou o tempo à procura dela À meia hora que ando aqui Houve alguém que mexeu nisto e agora não faço ideia em que ela está Tinha aqui, de certeza Estava aqui, assim Qual pasta? Esta pasta? Era mesmo essa? Como é que ela estava? Ai, ai Mesmo basta o seu nariz Olha, estão-nos a chamar? Vamos embora Pronto Ufa Agora é só esperar que este mercúrio toda lastra Vai poluir toda a região E para que ninguém descubra a SPP Vamos camuflá-la Camuflá-la Do verbo camuflar Eu camuflo Tu camuflas Nós camuflamos Entendes, ó, ignorante? Hum, não Hum, camuflar quer dizer Esconder, disfarçar Entendes agora? Ah, já podias ter dito Pões-te para aí com palavras difíceis Está caladinho e ajuda-me a camuflar a SPP com esta rede. Ok, ok. Um volto. Está a perceber? Não. Não? Então posso explicar. Destes dois elétricos, zinho e cobre, em contacto com o sumo de limão, que é ácido, gera uma pequena corrente elétrica. Neste caso, um volto. Ah, então quer dizer que esse limão funciona como uma pilha? Exatamente, Francisco, uma pilha. Uma pilha? O limão é uma pilha? Exatamente, uma pilha e não poluente, como a maior parte das pilhas à base de mercúrio. Vocês sabem que se enterrar uma pilha de mercúrio num campo, ela pode contaminar esse campo por um período de 50 anos? Que vale que as pessoas sabem que as pilhas têm de ser colocadas nos pilhões. Só que os pilhões foram todos roubados, Rita. Sim, é verdade. Bom, amanhã continuamos, pessoal. Olha, eu já sei onde é que vamos arranjar pilhas. Eu não demoro nada. Mas... O que é que me deu? Fome, é claro. Professor Treza, eu já fiz a experiência na minha aula. Ah, sim! Que ótima notícia! Posso? Sim, claro. Interrompemos a emissão para dar uma notícia de última hora. Muito próximo da cidade de Val-Flor, este terreno junto ao rio Flor está contaminado. Contaminado? Segundo as análises já efetuadas por uma equipa de especialistas, o elemento contaminador é o mercúrio. Se o mercúrio se continuar a espalhar pelo subsolo da região, Val-Flor está condenado a sofrer uma tragédia ambiental. Os pilhões roubados! Pilhões roubados? Não está a perceber? Aposto que são as piras que estavam dentro dos pilhões que provocaram esta catástrofe. E se o rio for contaminado, a Deus vale-flor. Sim, pois é. Ah, eu tenho que ir lá. Não, 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 não. Não, não, não. Só se diz que é muito perigoso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho muito bem que faça. Quer vir comigo? É aqui perto. Agora? É que eu esqueci-me da minha... Porque eu perdi a minha pasta outra vez. É, perdi. A pasta, não sei. Colocar uma pasta à frente do ambiente. É inacreditável. Soutor! Eu sei. Vamos embora. E pronto. A nossa SPP está camuflada. Olha, mutante. Ah, é uma paisagem de pesadelo, não é? Sim, é. E mal o Mercurio chega ao rio Flor, ninguém conseguirá mais parar a poluição. E irmão. Ora, vamos. Estamos precisando de rerecção. Senhor, isto é mais uma obra do Mutantes? É prova que sim. Vamos. E a senhora Teresa? Pode correr perigo? Pois pode. Vamos ver. Estou a ver este gráfico aqui? Isto indica o nível de mercúria. Está elevadíssimo. Estou, estou. Estou a aumentar-se. Um ambiente e a professora Teresa correm perigo. Bom, isto é mais uma missão por hora como é. Comandantes, aos vossos postos. Sim, senhor. Preparados? Estirem com alfatos. Iniciar contagem decrescente. 3, 2, 1... Eu também! Enviem as coordenadas do local contaminado via GPS. Coordenadas enviadas. Recebido. É muito próximo daqui. Estou aqui a mim. que horror. Isto é terrível. Esquecerá um louco capaz de fazer uma coisa destas. E se a pessoa está no sentido da pesquisa, por que isso está no sentido da pesquisa? O que é que é? O que é que é? O que é que é um monstro? Desmaiou de emoção. Olha a nossa beleza. Estou a chegar ao local. Espero que a professora Teresa não tenha conseguido chegar. Ecomene, o nível de contaminação continua a aumentar. Entendido. Já estou a ver a mancha de mercúrio. Ativar raio X. Raio X ativado. Mas é um terreno gigante deste mercúrio. Mas, estou a ver um objeto estranho. Vou descer. Eu tenho nico. Mas é uma pilha gigante. Estou a derramar mercúrio. Professora Teresa? Professora Teresa? Está desmaiada. Rápido. Verifico os sinais vitais. Estão normais, Ecomene. O que é que terá de ver desmaiar? A nossa beleza. Mutante. Claro. A bela e o monstro. É. Só que hoje o monstro vai acabar contigo. Isso é o que vamos ver. O que vamos ver. Ok, vamos isso. Onde é que pensas que vais? Toma lá uma prenda do e-comendo. Estou preso! E eu também! Ativem o eco-inversor eletromagnético de contaminação. Eco-inversor ativado. Boa sorte, economista. O Mercúrio está a voltar a esta pilha gigante. Pô! Vá, mutante. Puxa daí que eu puxo daqui. Mas se eu puxar daqui e tu daí, fica tudo na mesma, mutante. Cala-te e faz o que eu digo. E dentro de segundos, vai-te a passar completamente. Puxa! Mas eu estou a puxar! Então empurra, faz qualquer coisa! Excelente! Ativem o eco-laser desmaterializador. Eco-laser ativado! Adeus, pilha ploente! Que história comendo? Não se preocupem. Eu levo comigo. E o nosso SPP desapareceu. E o nosso SPP desapareceu. Eco-min! Eco-min! Mas nós vamos acabar com ele. Ai, vamos, vamos! Ou não me chame... Mutante! Comandantes, missão cumprida! Yes! Eco-min! E a Sra. Tereza? Ela viu o Mutante? Pois viu. Mas eu dou-te a ter uma certa ideia. Sua missão é só salvar, salvar, salvar... Professora Tereza? Professora Tereza? Onde é que eu estou? Está na sua sala de aula. Onde é que eu vim de estar? Professor Pedro! Mas como é que eu vim aqui parar? Eu... Não sei. A professora não se lembra? Não. Quer dizer, eu... Eu estava no bar e... E com etiminação por mercúrio. Depois de sair... E vi um monstro de duas cabeças. Um monstro de duas cabeças? Ah, professora, por amor deste, está a brincar comigo? A sério? Eu vi! Espera. Eu acho que adormeceu e teve um pesadelo, foi isso? Será? Claro que sim. Ah, em relação à contaminação por mercúrio, o problema está resolvido. Já? Já. Foi o tal do... Eco... Eco-man. Exatamente, foi o Eco-man. Ah, e se calhar também foi esse tal de... Eco-man que a salvou do monstro de duas cabeças. No seu sonho, é claro. Professor! Bom, está tudo tratado. A professora Teresa, ela teve um pequeno pesadelo. Aham? Exato. Joana Francisco. Até logo. Viram o pastel? Não. Ele desapareceu, não está no bar. E agora a nossa aposta? Bem, vamos então ver quem é que conseguiu reunir mais pilhas usadas. Vamos então começar com o grupo do Francisco e da Joana. Conseguimos cinco pilhas. Cinco pilhas? Boa! E agora o grupo da Rita e do João. Quanto as pilhas é que conseguiram? O João, Rita? Não sei, setora. Sim? Desculpa, eu traço isso que há mais pilhas. Isso tudo? Estes pilhas? Sim, são pilhas fresquinhas de limoeiro da escola. Pela terra, pelo mar e pelo mar. Sua missão é chão. Salva, salva, salva. Pela terra, pelo mar e pelo ar. Sua missão é chão. Salva, salva, salva. Sua missão é chão. Salva, salva. Sua missão é chão.